Música O que a gente vai fazer aqui hoje, Rodrigo? A gente viu essa casa anunciando no jornal para vender E a gente veio fazer uma passadinha aqui Para ver se meus milhões estão dentro do orçamento Depois eu dou uma financiada e isso aqui é nosso já Eu fiquei falando de lugar, lugar Realmente eu não conseguia me identificar com nenhum lugar no Rio Eu não queria fazer no Copacabana Passa Porque eu já vi muito casamento lá Eu não queria fazer em casa de festa Porque eu acho impessoal Ao mesmo tempo a nossa casa que a gente tem é em Araras Eu também não achava bacana locomover E deslocar tanta gente para Araras E a Flora falou Ah, o que você não faz na casa da mãe da Lilibet? Então essa casa na realidade não foi uma escolha Foi praticamente um presente A Flora, minha quadrasta Ela é a melhor amiga da Lilibet Que é dona da casa E a Lilibet super Achou incrível e generosamente De uma maneira muito generosa E emprestou a casa para a gente Nós somos o primeiro casal De fora da família Monteiro de Carvalho Que vai casar aqui E o Renato veio A gente fez uma visita técnica E ele fez um mega projeto do casamento Da decoração do que seria Com todas as minhas ideias E ali eu vi Que eu não queria casar na casa Que eu estava matando mais uma vez Por puro preconceito Porque tem essa coisa da família Que nunca casou na igreja O Rodrigo olhou para mim e falou assim Mas se você quer tanto Você sempre falou para mim Que seu sonho era casar na igreja A gente vai casar Você não vai casar na igreja A gente não vai casar na igreja A gente tem agora essa oportunidade Para realizar todos os seus sonhos Então vamos casar na igreja E aí começou a busca da igreja Que fosse de um tamanho bacana E também teve essa coisa dos padrinhos Mas eu não pensei nisso Eu saí convidando literalmente Todo mundo que eu tinha vontade O que foi ser isso no Otávio? 28 cabeças mais você Não, não são 28 São 56 56? 40 de cada lado Você vai casar onde, amor? Eu vou casar na igreja do Carmo Que é a maior igreja do Rio Eu escolhi por causa disso Porque o Otávio é grande E a gente Eu fui conhecer a Nossa Senhora do Carmo Antiga Sé aqui no Rio Que é uma igreja linda Que tem uma história muito forte É uma igreja onde A Princesa Isabel foi batizada Dão Pedro II foi batizado Onde tem restos mortais De Pedro Álvares Cabral Enfim É uma igreja que tem uma Ela tem uma história muito linda E ela é linda Ela tem o estilo barroco Que é uma coisa que eu gosto Decidida a igreja Decidido o lugar A gente sentou Pra fazer um esboço Do que seria o casamento O próprio padre perguntou pra mim Você tem um padre Pra fazer seu casamento? Eu falei Por que eu teria um padre Pra fazer seu casamento? Ele falou Não, porque tem muita gente Muitas noivas Que já chegam com o padre E eu gostei que fosse o padre Silmar Porque ele é o padre da Da igreja onde eu vou casar E ele tá super feliz Eu também Essa semana eu vou lá na igreja Eu quero ver isso Quero ver a questão Semana que vem Quero ver a questão das músicas Se só pode ser música sacra Eu tinha algumas ideias na minha cabeça De coisas que eu queria De músicas que eu queria Que não são músicas sacras E ele me entendeu Ele entendeu todas as minhas justificativas Pra ter essas duas músicas que eu quero E aceitou E aí eu fui ter a reunião Com o maestro da orquestra Que eu escolhi pra fazer o casamento Aí ele vai falar assim Agora não é mais o sacerdote Eu deixo de presidir essa semana E passo Pra vocês dois Essa responsabilidade O padre sai da frente de vocês Porque ele não celebra o casamento Quem celebra são vocês É, ele falou isso muito Ele só assiste Ele colaborou Pra formar o triângulo Do sacramento O sacramento é formado por três nós O de Nabi Vocês dois e Jesus Não cabe ninguém aqui dentro Fica nítido Que o sacramento Encerrou Vocês acabaram de si Então é isso que eu saco Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Já tô vendo que eu vou desmaiar Na igreja Tô fazendo vergonha Vou fazer vergonha Vai chorar Eu só chorei aqui agora Mas você sabe que a voz Não dá a ganhar As coisas mais lindas Quando a porta abre assim Quando eu não ver essa mulher aqui Meu Deus do céu Júlio, é meio que a prova d'água Que quando eu ver essa moça entrando Vai dar ruim Por quê? Porque ele não é estilista Ele não sabe se seu vestido é ajoelhável Existem vestidos não ajoelháveis Então todos os noivos Que estão acostumados a celebrar Eles falam assim Agora a bênção no oficial Se for da vontade dos novos Eles ajoelham Ela sabe da situação dela É, pra baixar Às vezes tem muita Às vezes tem até armação Umas são mais sereias aqui Ao brincar E a mulher fica tão linda Se o teu vestido for mais flu For mais novisar rebelde Entendido? Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei E cheguei na orquestra Delfim Moreira Que faz a maioria dos casamentos Aqui no Rio Os grandiosos A igreja é muito grande Eu sempre quis E sempre pensei Que eu queria ter coro No meu casamento Então a gente formou Uma orquestra Com muitos músicos Com 16 vozes É uma coisa bem grandiosa Mas eu acho que não poderia ser diferente Dentro das minhas expectativas Do que eu acho bonito Do que eu acho que emociona Ai, que mara, né? Ah, é mesmo Acho que vocês vão ficar Meio princesos nessa casa Se casando Ah, é Com o meu vestido lá fora Porque vai Nem sei Vou tá aqui A calda matada A calda matada Isso, tô sabendo de tudo Nossa, não posso mais Tá difícil de manter Segredos Eu acho que vocês já deveriam Ficar separados na casa Em casa Até o casamento Ah, tá vendo